Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 16 de janeiro e a partir de agora você confere as principais notícias no Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda. Vamos aos destaques desta manhã. Suspeito de matar empresário é preso em operação da Polícia Civil em São João Batista. Casal morre atropelado e veículo sai da pista após desviar dos corpos. A Escola de Samba de Tijucas divulga novidades e temas para os desfiles. Aumento de 9% no ICMS de Tijucas é anunciado durante reunião. A audiência com o prefeito e SDR define projetos para o município de Canelinha. E mais, o Ministério da Saúde libera recursos de 100 mil reais para a compra de novos veículos para Nova Trento. Tudo isso agora no Primeiro Clique. Começamos falando de economia e com uma boa notícia para o município de Tijucas, que terá neste ano um acréscimo de 9,29% no índice de participação no produto de arrecadação do ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A informação foi divulgada durante uma reunião com o prefeito Valério Tomasi e com representantes da Associações de Municípios da Grande Florianópolis. Agora o assunto é carnaval e os tamborins da Escola de Samba Filhos da Terra de Tijucas já estão se aquecendo. Ao mês dos desfiles, os integrantes da bateria e outras agremiações se dedicam aos ensaios. Enquanto a harmonia da percussão é treinada, as fantasias começam a ganhar formas, cores e todos os modelos. Algumas novidades foram definidas e uma delas é o lançamento de uma ala exclusiva Mirim para as Baianas. O enredo também foi divulgado e você pode acessar daqui a pouco na nossa página. E agora vamos falar de polícia, porque uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São João Batista resultou na prisão de um suspeito de cometer o primeiro homicídio na cidade. Após alguns meses de investigação, foi constatado que Cleiton Alves da Silva, de 21 anos, seria o responsável pelo assassinato do empresário Silvonei Oricius, de 38 anos. O crime aconteceu em novembro do ano passado e foi elucidado na madrugada desta quarta-feira. Há exatos 30 dias após o crime. Confira agora a reportagem. Está amanhecendo o dia e a Polícia Civil continua a realizar a mega-operação em busca dos suspeitos de cometer um homicídio na cidade. Foram três equipes. A primeira seguiu para Nova Trento. E a segunda para São João Batista, onde encontrou dois suspeitos que serão levados à delegacia. Depois de uma intensa investigação, versando sobre um delito de homicídio que tivemos aqui na comarca no mês de dezembro, nós tivemos uma investigação aí que apontava a pessoa de Cleiton Alves da Silva como sendo o autor do homicídio de um micro-empresário aqui da cidade que tinha um apelido de Badaço até. Foi um homicídio realizado a sangue frio, né? Onde a vítima acabou por levar um tiro, né? Um tiro de arma de fogo na nuca, inclusive. Então nós iniciamos o trabalho de investigação e a nossa investigação aponta que o autor desse delito tenha sido essa pessoa, Cleiton Alves da Silva. Agora nós vamos conduzi-lo preso para a delegacia, mesmo porque ele já tinha um mandado de prisão contra se expedido em Pernambuco, justamente por um outro delito de homicídio também. Você cometeu dois homicídios, um em Pernambuco e um em São João Batista. Você não quer falar nada, se pronunciar a respeito dos casos? Você não vai se pronunciar, se defender? Falar com o meu advogado, senão é falar com o meu advogado, a senhora. Pergunta a ele, fale com o meu advogado. Não é para falar aqui, né? O prefeito de Canelinha, Antônio da Silva, reuniu-se com o secretário regional de Brusque, Jones Bosio, em Florianópolis. A audiência entre as alteridades definiu alguns projetos para o município neste ano. Um deles é a instalação da tubulação na rua Rosinha Laus, situada ao lado da delegacia, no centro. Ainda não foi confirmado quando iniciar as obras. O Ministério da Saúde liberou recentemente uma emenda parlamentar para a Prefeitura Municipal de Nova Trento. Os recursos, na ordem de R$ 100 mil, serão aplicados na compra de uma ambulância tipo A, para simples remoção, além de um veículo simples para apoio às equipes de saúde da família. Os editais para a licitação devem ser liberados até a próxima quinzena de fevereiro. Agora nós vamos para a Caíto Colchonhas e Cia. Confira as novidades. Super novidade aqui no Caíto Colchonhas e Cia. Gente, oportunidade única, travesseiro para o corpo. Esse é o travesseiro que você dorme abraçadinho. Gente, paga apenas 12 vezes de R$ 11,00. É isso mesmo, 12 vezes sem juros de R$ 11,00 nesse lindo travesseiro. Quer conhecer o travesseiro? É fácil, é na rua 13 de novembro, centro de Tijucas. O telefone para contato, 3263-6007. Quer dormir bem? Vem aqui para o Caíto Colchonhas e Cia. Estamos de volta com o Primeiro Clique. Duas pessoas morreram atropeladas na BR-101 durante a noite de terça-feira no trecho de Tijucas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que o casal, possivelmente de Andarilhos, foi atingido por um caminhão no momento em que a dupla atravessaria a pista. As vítimas morreram na hora e até o momento não foram identificadas. Simultaneamente, um veículo com placas de São João Batista se envolveu em um acidente. Como um dos corpos ficou no meio da pista, ao desviar, o motorista acabou perdendo o controle, bateu na traseira de um ônibus e saiu da rodovia. No carro, havia um homem e uma mulher. Ambos sofreram vários ferimentos e receberam atendimentos do socorrista da Autopista Litoral Sul. E com essa notícia, nós encerramos a edição de hoje do Primeiro Clique. Lembrando que o jornal do Notícias do Dia circula nesta semana com várias novidades. As mesmas notícias você também pode acessar no vipsocial.com.br. Tenham todos um bom dia e até amanhã!